Ministro do Ensino Superior, Ciência e Cultura, Longuinhos dos Santos, Lihussi, audiência pública, comissão em Jiguei, Parlamento Nacional, Semana Ney Hateteng, estudante universitário, Nebella consegue acompanhar o processo de aprendizagem via online, parte da escola, se for oportunidade, a Tubella usa fala e tempo normal para a recuperação matéria, para ir ao processo de aprendizagem em Rahu. Governante Ney Moshe reconhece, durante a cerca sanitária, no confinamento obrigatório, estudante Barak participa a escola online, tamba a soro de faculdade Barak, anessan la hija telemóvel Android, la hija pulsa, inclui línia internet la DIAC. Estudante xerandevema que la hija Android, la hija laptop, no xerxe celu, e depois que iremos que a situação normaliza, então xerande usa batir em ativí de aula de recuperação. Estudante xerandevema que a universitária se tornou a estudante xerandevema. Enfrenta o situação grave teve de covid-19, que enfrenta o processo de aprendizagem. Então xerandevema que é mudança calendária para a academia cunhiana. Além de Ney, o governante informa o processo de pagamento propinas de Downey e irraona o Ministério de Finanças no reenralo pagamento. O processo de pagamento propinas, agora é dado, irraona o Ministério de Finanças. O processo de tomate agora é o Ministério de Finanças. O primeiro é, o número de telefones que se tornou a estudante xerandevema que a estudante xerandevema que a estudante xerandevema. E aí, o mecanismo é o EIDA. Não é isso aí, talvez a gente implementa o EIDA. A gente acumula número de telefone para o estudante Sira, e depois, a gente entrega para o operador, como a telecomsel, telemó, no TTE. E depois, a gente tem o sistema, depende do estudante, a gente tem mensagem para o operador, para atribuir o pulso gratuito para o estudante, por mês, 10 dólares por estudante, durante o ano todo. E a modalidade de EIDA, quando vai estabelecendo a linha de internet, vai à universidade privada Sira. E aí, a modalidade que está aqui, deve estabelecer para o centro Sira, e nós devemos usar os estudantes Sira. Total estudante universitário, NEBC, beneficia subsídio Bapropinas, Hamutuk Rihung Neng Nulu Resenhat, composto, Rússia Universidade Pública, no Privada e Território Timor-Larantomag. Fátima Pereira, Elugayo, GEMEN.